Música Tour de Monde está no Leste de Vários Seios com vários convidados especiais hoje, viu? E você pode vir conferir também esse espetáculo que vai ficar até mais de dois minutos aqui. Música Tour de Monde é um show que conta sobre uma bailarina que deseja viajar pelo mundo e leva todos os convidados nesta bela viagem. E na lista de convidados estão Cláudia Raia, Eddie Johnson, o cantor Sorocaba e muito mais. Marcos, você está ansioso hoje para ver o espetáculo? Estou muito porque também, além do Chayim, tem o Thiago Gimenez que é um grande amigo meu que está dirigindo, que foi quem me convidou, então eu vim prestigiar e sei que vai ser maravilhoso. E tem novos planos musicais ainda vindo por aí, mais para frente? A gente lança uma música nova agora em outubro, que faz parte do CD Acredite, que na verdade é um esquenta para o ano que vem que a gente comemora 10 anos, aí vem o DVD de 10 anos que eu acho que é a grande novidade, a expectativa maior é para isso. E vai ter novas parcerias aí vindo também nesse... Vai ter, ainda não sei quais serão. Tem algumas pessoas em mente, inclusive já conversamos. Eu prefiro, assim, não tem como falar, porque como ainda vai demorar, tem medo de falar e não acontecer, mas vai ter algumas. Como são 10 anos, vai ter algumas pessoas que fazem parte da nossa carreira, que a gente vai fazer questão de convidar para cantar com a gente. Legal, obrigada. É um prazer estar falando com você. Muito obrigado. E eu queria saber, assim, você já fez vários personagens, né? Já imaginou fazer um personagem fazendo várias acrobacias, que nem vai ter hoje no espetáculo? Cara, eu nunca pensei... Eu sempre, assim, fazer a verdade, eu nunca pensei em fazer. Adoraria. De equilíbrio, alguma coisa, a gente sempre faz, porque desde moleque a gente não esquece, né? Vai perdendo o jeito, a forma. Mas eu sempre fui, assim, aventureiro em querer fazer. Mas seria muito interessante e um desafio poder fazer uma coisa parecida com o que eu for ver. Então tem que ter muito treino, muito treino, como tudo, né? Tem que ser muito treino para fazer perfeito, eu acho fantástico. Então, quis vir porque eu adoro essas coisas. O espetáculo, né? Ele, assim, fala de uma viagem, né? Que a bailarina vai fazer. E você que já fez várias viagens. Qual dica? Eu sou bailarina, né? E que já fez muitas viagens. Qual dica você daria para ela? Qual lugar? Ah, tem tanto lugar maravilhoso. Tem a Áustria, tem Paris, tem balés maravilhosos na Alemanha, na Rússia. Ah, tem muito lugar bom. Ela faz uma viagem maravilhosa e sempre dançando. E fala um pouquinho dessa sua produção que você está fazendo agora, né? Fala sério, gente. Fala um pouquinho. Ai, é tão legal isso, porque a gente está em cartaz ainda com cantando na chuva, né? Mas todo mundo fala, não tem ingresso, não tem ingresso. Não tem. Tem só para as três últimas semanas que a gente teve que abrir até o dia 17 de dezembro. Então, quem quiser, vai lá no ingresso rápido, que ainda tem umas coisinhas. Mas o Fala Sério, gente, é um desafio para mim, porque é uma produção muito diferente de tudo que eu produzi. É para um público team que eu não tenho conhecimento como produtora. Então, para mim, é um desafio enorme estar falando com esse público, que é outro tipo de mídia, outro tipo de comunicação. É tudo digital. É tudo através dos youtubers. É completamente diferente. Então, é muito legal estar me aproximando de um público que tem uma parte dos meus fãs, grande parte, são adolescentes. Você acredita? Meus fãs clubes são adolescentes. Olha isso. Muito louco isso, né? Porque eu tenho 50 anos, não tem nada a ver. Mas eu não sei se é porque é o meu jeito, a coisa com a comédia, com o musical, dá uma coisa que eles acham interessante. E a Thalita Rebouças, que é um fenômeno, né? Realmente, com os adolescentes. Ela é uma best-seller. Ela se comunica muito bem com os adolescentes. O texto está muito fofo. E a nossa consultora é a minha filha, Sofia, que tem 14 anos. E a gente não faz nada. O Jabas é que dirige o espetáculo. A gente não faz nada sem autorização dela. Porque ela tem que dizer, não, isso funciona, isso é legal, isso não é. Então, está sendo muito, muito bacana. Estranha agora dia 12 de outubro no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. E a gente está ansioso, porque é um outro tipo de musical completamente diferente, com outro formato. As músicas são músicas conhecidas, tipo I Wanna Be, tipo Single Ladies e tal. E a letra foi feita a versão pela Thalita Rebouças também. Então, eu acho que é um desafio para todo mundo, porque é a primeira vez também que ela faz isso. Estou ansioso hoje para ver esse espetáculo? Demais, demais. Já estive aqui acompanhando outros espetáculos, né? Banquete, se eu não me engano, né? E foi bem bacana. Eu adoro, né? Entretenimento de qualidade é sempre muito bem-vindo. Eu acho que é o caso aqui hoje. E tem planos novos, vindo aí, novidades musicais? A gente acabou de lançar o DVD de 10 anos. O DVD Sou do Interior está saindo agora dia 6, na verdade. E a gente estreia o nosso show aqui no Espaço das Américas em São Paulo, dia 11. Uma turnê nova que a gente vai levar o Brasil afora. Então, a gente está bem ansioso com o novo DVD, com tudo. Estamos muito animados, músicas novas. Está bem bacana. Depois o pessoal pode pesquisar. E Sou do Interior é o nome do nosso novo DVD. Legal, boa sorte, viu? Obrigado. E bom espetáculo. Obrigado. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. Para quando o povo todo o povo é escritor Se acrobacita, só desfavestida Tava uma pegada, um pouquinho, um pouquinho Com a casa da beleza, de rompecador Queria saber como que foi o espetáculo? Sensacional! Uma das melhores coisas que eu já vi aqui em São Paulo É você passeia por todos os países Com muita poesia, muita acrobacia Sem contar a voz da Leila Meu Deus, que voz é essa, hein? Sensacional, me perdi Você tem vontade de fazer algumas acrobacias agora? Olha, eu acho que eu preciso De umas aulinhas de alongamento Para conseguir, ou pelo menos de trocar Minha lombar por um elástico Porque ela não tem um lombar, né? A acrobata daqui não deve ter lombar Érico, o que você achou do espetáculo? Fantástico! Achei o primeiro espetáculo Uma coisa que é muito bom ver Uma coisa tão feita por brasileiro Mas aí falam aqui a cara De lá de fora Não, é a cara do Brasil, gente O Brasil é muito talentoso Eu fico louco quando eu tô lá na praia Na Barra, no Rio de Janeiro Onde eu moro E é que o mar tá lindo E eles falam Nossa, parece Caribe Não, parece a Barra E esse espetáculo parece o Brasil Porque o brasileiro tem muito talento E é genial É bom a gente assistir um espetáculo como esse Um show Eu acho que é O nome deveria ser De tudo um pouco E é muito É lindo Eu amei ''A mim'' Música Música Um, dois, três, vou fazer uma palma na mão Tchau, 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 tchau Música Música Música